Música Hoje o Visite Paraná vai falar novamente sobre os espaços verdes de Curitiba. A cidade tem 45 parques e bosques. Imagina só quantos programas a gente teria que gravar para mostrar todos eles. Hoje nós vamos falar sobre 5 espaços e um deles é o primeiro parque que foi criado em Curitiba. Já sabe qual é? Você vai descobrir agora no Visite Paraná. Música E a gente vai começar justamente por ele, o primeiro parque criado em Curitiba, o Passeio Público. São quase 70 mil metros quadrados, bem no coração da cidade. Os portões imponentes, construídos em 1910, foram inspirados na entrada do Cemitério de Cães de Paris. O local, além de um símbolo de respeito aos animais, teria impressionado o então prefeito da capital paranaense, Cândido de Abreu. Música Inaugurado em 1886, o local se tornou o ponto de encontro da sociedade na época. Construído sobre um terreno pantanoso, era uma obra ousada, que foi se transformando ao longo dos anos. Música Nem todo mundo sabe, mas o Passeio Público já foi um zoológico, né? O primeiro zoológico da cidade, na verdade, que funcionou aqui, né? É, o Passeio é o parque mais antigo, né? E também foi onde nasceu o zoológico de Curitiba, que posteriormente foi parcialmente, ainda existem animais aqui, né? Hoje é mais um parque de aves, pequenos animais, mas antigamente aqui se abrigava chimpanzés, onças, leões, né? No centro da cidade, então desde 1982, esses grandes animais já foram transferidos para o novo zoológico, que é o zoológico do Alto Boqueirão, que na verdade já tem 40 anos. Eu imagino que os grandes animais tenham saído daqui porque se tornou um espaço muito urbano, né? A gente está falando de 1880 aí, quando ele foi criado? O parque foi criado em 1886, né? 1886, imagina, isso aqui era muito tempo, isso aqui era totalmente diferente, né? Exatamente, a cidade cresceu, né? E ocupou todo o entorno, então isso com certeza motivou muito essa transferência, mas também a atualização do conceito de zoológico, que é o que a gente almeja e chama de zoológico moderno, né? Em que os animais não ficam em jaulas, como era o caso aqui, né? Então quem vivenciou a época e visitava o espaço pode lembrar que era uma proximidade muito grande com os macacos, mesmo com os leões, então além de uma preocupação em relação à segurança, né? Que o risco é grande dessa proximidade com o animal selvagem, alguns comportamentos indevidos, então as pessoas davam até cigarro para os macacos, né? E também a questão do espaço, então eram jaulas, não eram recintos, que é o que a gente tem buscado disponibilizar hoje, né? Todo esse contexto aí resultou na implantação do zoológico, já há 40 anos atrás, né? Num espaço maior e cada vez mais pensando em espaços mais adequados e maiores para os animais que são mantidos na instituição. Hoje o barulho das araras já se tornou quase uma marca do passeio público. São tantas cores, tanto movimento, que vale até uma parada no pedal do dia para ver de perto esses pássaros. São muitas espécies entre araras, papagaios e tucanos. E esses animais que estão aqui são animais que não teriam mais condições de voltar para o meio ambiente, eu imagino. Exatamente, são todos animais da fauna vitimada, que a gente chama, né? Na verdade 70% do plantel, assim como no zoológico, teve essa origem. Então, são animais que ou ficaram órfãos e não aprenderam a ser selvagem com os pais, né? Foram criados pelos humanos. Ou ficaram com sequelas físicas ou psicológicas, né? E não tinham condições de ser devolvidos. Aí o passeio público e o zoológico servem como abrigos, né? Como locais de acolhimento desses animais. A outra parte do plantel é de animais que nascem na instituição dentro de programas de conservação, né? Um exemplo aqui no passeio público, um animal que é bastante interessante de se conhecer, é a ararajuba, né? Uma espécie endêmica da Amazônia, ameaçada de extinção lá. E hoje nós, aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, reproduzimos esse animal dentro do plano nacional aí de conservação da espécie. A flora por aqui também é riquíssima. Algumas árvores centenárias, testemunhas da história da cidade, embelezam a paisagem. Entre as mudanças que aconteceram aqui ao longo de mais de um século, uma das principais é a mais recente, de 2019. Desde 2019, desde a revitalização, as famílias voltaram a ocupar o parque com crianças, como vocês podem ver aqui a presença do público. E todo esse processo de revitalização, ele buscou realmente trazer de volta essa característica do parque e de trazer o lazer para a família Curitiba. A revitalização trouxe grandes mudanças. Construções antigas deram lugar a amplos jardins coloridos com 40 mil flores. 120 mudas de árvores foram plantadas. O gramado, com mais de 6 mil metros quadrados, foi recuperado. Quase um maracanã em tamanho. Foram colocados novos bancos, refeitas a pintura e a iluminação. Os três lagos foram todos esvaziados e passaram por uma reforma. Foi um processo complexo e intenso, que começou na verdade já em 2018, com o esvaziamento dos lagos. Os lagos foram todos esvaziados, teve uma reforma, uma impermeabilização, porque tinha até infiltração. Havia um problema com as águas do passeio, que foi resolvido nesse momento. E toda a cara do passeio foi alterada, deixando espaços mais abertos e mais limpos. E, de certa forma, até mais com flores e com todo um cuidado maior na questão da limpeza e paisagismo. Ele ficou mais moderno, né? Isso. Resgatou a memória, que era muito essa questão de receber o público de famílias e crianças. Então, o parquinho, por exemplo, hoje ele é adaptado para a pessoa com deficiência. O banheiro da mesma forma. O parquinho foi revitalizado da mesma forma. E toda essa questão de deixar o parque mais aberto mesmo, sem estruturas que não estivessem com alguma utilidade. É um lugar que traz muita história, as pessoas podem buscar essas curiosidades, né? A gente sempre referencia algumas. Por exemplo, o fato de ter sido o lugar onde foi acesa a primeira lâmpada elétrica em Curitiba. Olha só que interessante. Onde se saiu, daqui saiu o primeiro voo de balão por uma mulher. Então, o parquinho das crianças também faz alusão. Tem a estrutura ali que representa o balão, né? E a Ilha da Ilusão, que também foi um espaço reformado, que tem um monumento em homenagem ao poeta Emiliano Perneta, né? Inclusive, o nome faz referência a um dos seus livros. E aqui era um lugar onde os poetas se reuniam, buscavam inspiração para escrever. E hoje ele permite isso de volta pela calmaria que o espaço traz, né? Ele ganhou DEC, ganhou Coreto Digital, ganhou várias coisas, né? É, o término, o processo dessa revitalização culminou com o lançamento do Coreto Digital em 2020, né? Que foi a, inclusive com reprodução de filmes de forma gratuita, né? Num período em que a pandemia ainda estava no cenário crítico e os cinemas regulares não estavam funcionando. Então, o cinema ao ar livre veio com uma alternativa e a adesão foi muito grande, né? Foi um momento muito interessante. E hoje o Coreto reproduz concertos, espetáculos, né? Vinculados à Fundação Cultural, por exemplo, agora na programação da oficina de música, né? Fica o nosso convite para quem ainda não conhece o passeio público ou quem não visitou o espaço depois de 2019. O Carrossel, que fez sucesso no Natal, está de volta para o início da celebração dos 330 anos de Curitiba, em março. E olha só essa dica, se você vier no sábado pela manhã, pode conferir ainda a tradicional feirinha de orgânicos. Mas não é apenas no centro da cidade que estão os parques de Curitiba. A capital tem espaços verdes espalhados por vários bairros. O mais novo deles, inaugurado em novembro de 2022, fica a 30 quilômetros do centro da cidade. O Parque Pinhal do Santana, no bairro Campo do Santana. A área total aqui do parque é de 250 mil metros quadrados. É uma área muito grande, que é área de preservação, né? Sim, aqui é uma área de preservação que era pertencente à Companhia de Habitação do Paraná. Então, pela característica própria do bosque e dos pinheiros, isso aqui não poderia ser usado como habitação. Então, o prefeito optou por criar uma área de lazer para a população. O espaço ficou lindo e acessível. Em parceria com a Secretaria de Obras da Prefeitura, foi construído um acesso pavimentado de 500 metros até o estacionamento. O parque também tem sistema de drenagem. O pinheiral nativo, com grandes e imponentes araucárias, foi homenageado com uma escultura que já virou o símbolo do espaço. A ideia do trabalho foi como se a pessoa pudesse imaginar e ver quando uma pinha cai do pinheiro. Porque, geralmente, os pinheiros estão na mata. Então, para a pessoa ter uma noção, aquilo ali significa uma pinha que caiu ao chão e os pinhões que se espalham, né? Isso aqui foi realizado pelo índio artesão da região aqui do Tatuquara. Neste prédio, vão começar em breve as atividades de lazer oferecidas pela prefeitura. Mas até lá, é só aproveitar o parquinho, o gramado e a pista de caminhada, que tem 700 metros e um trecho por dentro da mata. A gente resolveu dar uma volta aqui pela trilha e é muito gostoso, é super fresquinho. Hoje é um dia de bastante calor aqui na cidade, tem sol, céu azul e aqui pela trilha a gente sente que a temperatura diminui bastante. É muito gostoso, uma sensação de imersão na natureza mesmo. No próximo bloco, a gente conhece outros espaços de lazer também nos bairros da cidade. Tem homenagem aos tropeiros e até animais empalhados. A gente volta já. No bairro conhecido como SIC, Cidade Industrial de Curitiba, esse refúgio atrai turistas e moradores. O Parque dos Tropeiros foi inaugurado em 1994, quase 30 anos atrás. Uma das principais curiosidades que as pessoas têm em relação ao Parque dos Tropeiros, que eu já vou começar te perguntando isso, Marisabel, é por que o nome? Bom, o nome, Elaine, Parque dos Tropeiros, é em homenagem ao tropeirismo de todo o sul aqui do Brasil. Você pode até verificar, depois tem até um mapa ali simbólico, onde é traçado toda a rota que era feita do tropeirismo no Paraná, em especial. Pelo transporte do mate, da erva mate. E onde os tropeiros paravam, eles acampavam. E aqui, esta área é uma área que era uma rota deles. Então, por isso que foi feita toda essa infraestrutura, que inclusive abrigava os tropeiros. Quer dizer, a gente está falando de algo mais ou menos uns 30 anos atrás, né? Então, as atividades que aconteciam aqui eram diferentes do que acontece hoje, né? Sim, totalmente. Hoje nós não temos mais essa atividade dos animais pela questão ambiental legal. Então, a lei de Curitiba não permite mais essa questão dos cavalos, tal, porque tem a questão das onoses. Então, infelizmente, não pode ser desenvolvida. Mas a estrutura ficou, né? Nós temos aí várias questões alusivas ao tropeirismo. Maurício, além de funcionário da regional, também é morador do bairro. Ele acompanhou de perto a inauguração do parque e a transformação do espaço ao longo dos anos. Há quase 40 anos eu estou aqui. Então, eu sei, né? Tudo que acontece no parque hoje, a gente sabe o que acontece. E muita coisa boa. Aqui só tem coisa boa, né? Então, o pessoal vem em sábado, domingo, passa com a família, né? E antes aqui era show, né? Tinha bastante show, tinha bastante eventos, né? Tinha os rodeios que tinha, né? Hoje não pode mais, né? Mas na época teve muitos rodeios aqui, então eu fiz parte de tudo isso aqui. Com uma área de 173 mil metros quadrados, o parque tem um bosque com diversas espécies de árvores, além de pequenos animais que ficam escondidos na mata. A pista para caminhada e ciclismo tem 2,5 km de extensão. Ele é rico em fauna e flora, né? Então, se você conversar com o pessoal que mora aqui, você vai ver que tem muito bichinho na região, tem tucano, tem esquilo, tem muitos animais escondidinhos por aí que durante o dia a gente não vê. E ele tem uma vista linda, né? Você pode ver uma vista da cidade fantástica. A gente está alto aqui, né? É, aqui é muito alto, uma das regiões mais altas e nós estamos na APA do Passaúna, né? Na área de proteção ambiental do Passaúna. Gente, eu estava falando da trilha do Campo de Santana, né? Esse primeiro parque que a gente mostrou, que você podia fazer uma trilha por dentro do bosque, que era fresquinho. Essa daqui, ela é mais rústica ainda. A gente está por dentro mesmo, o caminho pelas folhas. Tem a trilha, né? Asfaltada, a pista de caminhada, asfaltada. Mas essa trilha aqui por dentro do bosque é uma gracinha. E é muito gostoso. Nem parece que a gente está no meio da cidade. A gente até ouve o barulho dos carros, dos caminhões passando, mas, mesmo assim, é gostoso. Olha só. Desde 2020, o Parque dos Tropeiros passou a abrigar a Universidade Livre do Professor, onde estão feitos treinamentos para o corpo docente da Prefeitura de Curitiba. Lá também fica o canil da Guarda Municipal. A estrutura conta ainda com um anfiteatro com capacidade para 200 pessoas e outros equipamentos, que fazem daqui o lugar perfeito para a realização de eventos culturais e esportivos. Como o parque tem uma infraestrutura gigante, né? Muita área verde e também essa infraestrutura que foi criada, de banheiros, né? De todo o portal, tudo com segurança, aguarda 24 horas, né? Então, é importante dizer, nós temos estacionamento, o estacionamento é vedado, a Guarda Municipal está aqui, ela tem um posto avançado que fica 24 horas. O parque, ele é todo vedado, não é um parque aberto, então, você pode soltar as crianças, que elas não têm o problema, o perigo de correr para a rua, né? As crianças ficam aqui. Então, as pessoas gostam de vir, as famílias vêm final de semana com os pets, é permitido a entrada de pets. E a prefeitura utiliza esse espaço também em datas comemorativas, como, por exemplo, agora, no carnaval, teremos, na semana que vem, aulas de samba, né? Aberto ao público aqui no nosso anfiteatro, né? Que é um anfiteatro aberto. E também nós fazemos, por exemplo, no aniversário de Curitiba, tem aqui, o pessoal faz carrinho de rolimã, inclusive nesta pista aqui, que você pode ver, e vem os pais, e descem o carrinho de rolimã junto com os filhos, é uma coisa super legal. E soltam pipa, e brincam de bolinha de gude, então, é o resgate daquelas brincadeiras de antigamente tão saudáveis, né? Que a gente quase não tem hoje em dia. O espaço recebe com frequência o plantio de árvores, fazendo jus à fama de Curitiba, de capital ecológica. Nós temos aquele projeto dos 100 mil árvores, então, o parque, ele permite que a gente adicione ainda algumas mudas de, algumas espécies, né? Que são todas autorizadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, aqui nós já fizemos plantio de árvore com o Rotary Club, né? O Rotary Club aqui da região, o Rotary Club Cidade Industrial, que em campo eles chamam outros rótares. Já fizemos também com empresas parceiras, que no final de semana vieram fazer o plantio. E também plantio no Dia da Araucária com os funcionários, nós viemos e fizemos um plantio específico só de araucárias. Então, também é um espaço que você pode desenvolver esse teu lado ecológico, vamos dizer, de respeito à natureza. Eu falei pra vocês no começo do programa que a gente ia mostrar cinco espaços em Curitiba. E agora a gente vai fazer um dois em um. Nós vamos visitar o Museu de História Natural, que fica aqui no bairro Capão da Embuia. E logo em seguida vamos conhecer o bosque, que fica bem do ladinho. Inaugurado em 1963 com o nome de Instituto de Defesa do Patrimônio Natural, o museu começou muito antes, quando fazia parte do Museu Paranaense. Em uma determinada época da história, mais precisamente em 1956, as coleções de plantas e animais se desmembraram do Museu Paranaense e foram dar origem ao Instituto de História Natural. E posteriormente veio para este espaço maravilhoso, em 1963. Então, em agosto deste ano, completamos mais um ano de vida do museu. Em 1981, as coleções foram transferidas para a Prefeitura de Curitiba. O Museu de História Natural do Capão da Embuia é um espaço extremamente importante para a pesquisa científica. O museu, na sua essência, é uma instituição de pesquisa, visto que ele abriga diversas coleções da fauna paranaense. Então, se a gente observar, não existe em nenhum museu do Brasil, que está no mundo, uma instituição que detenha uma quantidade tão relevante de espécies da fauna paranaense, de zoologia, como tem o nosso museu. São aves, mamíferos, peixes, répteis, insetos. Então, é uma coleção muito representativa e importante na geração de informações relacionadas à biodiversidade. Essa é a essência do museu. O acervo completo tem mais de 200 mil peças, entre insetos, invertebrados, répteis, anfíbios, peixes, aves e mamíferos. São diversas atividades. Por exemplo, visitas orientadas ao longo do setor de exposição. Aqui no setor de exposição, nós temos diversas vitrines, que nós chamamos de dioramas, onde nós temos animais inseridos num determinado ambiente, representando os biomas brasileiros, mas que também ocorrem no estado do Paraná. Então, eu tenho um bioma da floresta tropical, temos um diorama que representa o cerrado, outro que representa a floresta com araucárias. Mais de 1.500 exemplares são dedicados ao empréstimo para fins educacionais. Os animais passaram pelo processo de taxidermia, que conserva a forma da pele, os espaços e o tamanho. Na verdade, a taxidermia é ao mesmo tempo complexa, mas ao mesmo tempo simples. Por quê? Porque o processo de preparo é artesanal, é simples, é manual. Só que para você transformar um animal que por algum motivo morreu, ou ficou doente, ou ficou velho, ele precisa passar por um processo de taxidermia que requer muita habilidade do taxidermista. E também conhecimento do animal. E tem que ter um pouco de noção da biologia do bicho, da morfologia do animal, para você transformar, por exemplo, um animal que morreu, no caso dessa que ele vissa três dedos, uma espécie já extinta no estado do Paraná, num belo exemplar taxidermizado. E o passeio também inclui o bosque. O percurso tem 700 metros e é feito sobre uma passarela suspensa, o que garante a segurança dos visitantes, a preservação do solo e a passagem de pequenos animais pela trilha. Essa floresta aqui, ela é primária, ou seja, ela, desde quando surgiu os primeiros exemplares, permanece, né? Mas já foi alterada. Tempos atrás ela foi explorada, não acabou, mas ainda assim permanecem espécies exemplares muito, muito raros. Nós temos, por exemplo, mais adiante, vamos visitar uma lua. Ah, essa é a nossa árvore símbolo do Paraná, né? Pinheiro do Paraná, uma árvore que pode chegar a 50 metros de altura. E é uma árvore extremamente importante nesse contexto todo, porque ela é referência para muitos animais na questão do alimento. O pinhão, conhecido por todos, por todos os paranaenses, principalmente os curitibanos, que têm um apreço pelo pinhão, né? E também os animais, as cutias, os papagaios, o cerelete, o uriço. Inclusive existe uma espécie de pássaro, muito difícil de ser vista, que vive lá no alto do pinheiro. Essa espécie só vive no pinheiro do Paraná, ela se reproduz no pinheiro do Paraná, ela mora no pinheiro do Paraná, se alimenta no pinheiro do Paraná. E é uma espécie difícil de ser vista, porque ela está a 50 metros de altura. E ela só ocorre onde tem pinheiro do Paraná. É a gralha? Não. Não? É uma espécie conhecida como ave símbolo de Curitiba, o famoso grimpeiro. Grimpeiro? Nossa, essa eu não conheço. É um pássaro de aproximadamente 14 centímetros, calda comprida, tem um copetinho na cabeça. E é uma espécie difícil de ser vista, né? Mas é a ave símbolo de Curitiba. Uma espécie muito bonita, que tem um canto muito delicado, mas muito bonito também. A exposição pela mata é chamada de Caminho das Araucárias. É autoguiada, com placas explicativas e até interatividade. Neste painel dá para acessar pelo QR Code o canto de alguns pássaros do Paraná. Um dos pontos principais é essa embuia. Espécie ameaçada de extinção, a árvore pode chegar a 500 anos. Esta tem 360 anos de idade. Foi feito um estudo recente, através de um processo de verificação da idade, através de perfuração do tronco, de forma que não prejudique a vida da árvore. E foi constatado, através dos engenheiros, dos pesquisadores, que esta árvore realmente tinha 360 anos de idade. Uma árvore muito antiga, e se você perceber, ela é muito frondosa e atinge altura muito grande. Quase igual à altura do pinheiro. Então elas crescem até o extrato emergente, a parte mais alta da floresta. E elas são árvores que necessitam de muita luz. Não só em Boia, como para o Pinheiro do Paraná também. São árvores extraordinárias que têm uma história muito bonita para contar. Imagina o que já passou aqui, por exemplo. O que ela já passou, diversos eventos climatológicos, ao longo desses 360 anos. E é uma árvore símbolo aqui do nosso bosque. E com esse passeio pelo bosque, a gente encerra mais um Visite Paraná. Você pode assistir ao programa novamente no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. Acompanhe a gente pelas redes sociais e fique por dentro dos bastidores das gravações. A gente se vê semana que vem em algum lugar do Paraná. Tchau!